A RACI Contabilidade Consultoria atua desde 1958 em Pomerode e também em Blumenau. Nossa regra é maximizar lucros e garantir a durabilidade dos nossos clientes no mercado, dando-lhe suporte para que tomem sempre a melhor decisão com a equipe altamente qualificada e tecnologia avançada. Motivados ao compartilhar experiências, confiamos que o sucesso é consequência de ética e determinação e por isso, há mais de 65 anos, proporcionamos soluções estratégicas contabilizadas entre risco e oportunidade. RACI Contabilidade Consultoria. Mais lucro, menos tributos. RACI Contabilidade Consultoria. Mais lucro, menos tributos.